E o Xi Jinping, a pior parte é o seguinte, o Xi Jinping pode sofrer do que nós chamamos de síndrome de Gautier. Gautier era o governante da Argentina quando a Argentina foi à guerra das Falklands, ou Malvinas. Ele era uma pessoa que decidia muito sozinho, tinha um poder concentrado e viu uma crise interna e a maneira dele resolver a crise interna foi criar um inimigo externo para mobilizar e unir o povo em torno dele e distrair da crise interna. O Xi Jinping está enfrentando a mesma coisa lá, uma crise econômica forte, uma desaceleração da economia, tivemos um novo problema na área imobiliária com uma outra grande empresa de construção civil, os índices da economia estão desacelerando e ele está enfrentando algumas resistências dentro do próprio partido. Como ele concentra o poder de uma maneira definitiva, se ele tomar uma decisão, dificilmente alguém se oporá ou contestará a ele. E ele já avisou para a China e para os militares se prepararem para a guerra. E cada vez ele vai trazendo esse cenário mais para perto. Antes ele falava em 27, 28, já mudou para 25 e agora nas reuniões internas ele já fala para o ano que vem. Então a situação está se tornando grave, principalmente por um motivo, Betete e aqueles que me ouvem e veem, que o Xi Jinping decide praticamente sozinho. É diferente de um lugar onde você precisa de um colegiado, por exemplo, para aprovar a guerra. Lá não, ele decide sozinho. Pois não, Betete? Essa antecipação aí de 27, 26, 25, 24, tem a ver com a eleição dos Estados Unidos para o ano que vem? Não. Tem a ver com a questão estratégica. A eleição dos Estados Unidos, depois eu vou comentar. O Trump está enfrentando mais de 30 acusações. A última agora, lá no estado da Geórgia, foi muito grave. E muitos estimam que a probabilidade dele ser condenado não é desconsiderável. Talvez, 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 haja uma probabilidade relevante do Trump não conseguir se tornar elegível ano que vem. Ok? Mas isso... A gente fala daqui a pouco. É. Outra coisa, lembrando, Betete, eu já avisei aqui ano passado, novembro, outubro, que se você quiser saber o que vai acontecer nos Estados Unidos e no Brasil, é só olhar para um e depois olhar para o outro. O modus operandi é o mesmo. Ok? Então, China se preparando para uma guerra, está tentando mobilizar a sua parte econômica, porque eles não têm uma economia voltada para a produção em massa de guerra. A economia está fraca lá, então? Não sabia, não. Está desacelerando, o que para os modus brasileiros ainda é muito. Imagina, lá uma economia, eles estão prevendo talvez 3%, 4%. Para o Brasil, 3%, 4% seria maravilhoso. O Brasil não cresce nem a 2%, está mal aí, tendo dificuldade. Mas para os padrões chineses, que já chegaram a 10%, dois dígitos, é uma desaceleração da economia. Não é uma recessão como que nós estamos vendo as previsões para a Europa e Estados Unidos. Mas é uma desaceleração grave. Eu já comentei aqui no canal, no meu canal, desculpe, no Checkmate Global, os problemas graves que a China tem, não só no campo imobiliário, no campo financeiro, no campo demográfico. Eu já comentei várias vezes no canal, o canal está chegando a 300 vídeos. Chegamos esse mês a 180 mil seguidores. Então, é um canal orgânico, que praticamente é o boca a boca, o dia a dia. Eu já coloquei lá há meses atrás, talvez mais de um ano, Betete, os problemas gravíssimos que a China tinha. E eu previ que a China viria a ter problemas econômicos há um ano atrás ou mais, por causa da questão demográfica, por causa da questão da construção civil e, principalmente, também por causa dos problemas dos bancos. Lá também há um problema de endividamento. À medida que as pessoas reduzem a sua compra de imóveis, porque já não confiam no sistema, há um problema se alastrando na economia chinesa. E se houver uma crise econômica séria, como provavelmente haverá, como eu disse, o Xi Jinping pode ser acometido da síndrome de Gautier. Ok? Bom, vamos para a Rússia, então. A Rússia segue o seu conflito com a OTAN na Ucrânia. A Ucrânia é uma guerra proxy. A Ucrânia não avançou quase nada na sua propalada contra-ofensiva, que teria uma contra-ofensiva. Os Estados Unidos entregou tanques Abrams. A Alemanha entregou Leopard, os Estados Unidos e a OTAN entregaram todas as munições que tinham, estão agora sem munição. Inclusive, os Estados Unidos entregou munições cluster de fragmentação, que é proibido em mais de cento e tantos países. Uma munição que atinge muitas áreas civis quando ela é usada, porque ela se fragmenta. Enfim, a OTAN apostou tudo na Ucrânia, entregou a ela dinheiro, munição, etc. E a contra-ofensiva ucraniana é bem sabido. Não conseguiu avançar, praticamente não houve tomada de territórios. E hoje está se limitando a ataques de drones e mísseis contra a ponte da Crimeia, ou contra Moscou, alvos assim. Os russos, pelo seu lado, adotaram uma tática que eles conhecem bem, desde a Segunda Guerra Mundial e desde Napoleão. Eles sabem manter uma posição, criar uma linha defensiva e mantê-la. E foi o que eles fizeram lá. Eles pegaram a área que eles já tinham tomado da Ucrânia, todo o leste ucraniano, que é a parte mais rica da Ucrânia, cortaram praticamente o acesso da Ucrânia ao mar, construíram linhas defensivas e ficaram esperando a contra-ofensiva. A contra-ofensiva não surtiu os efeitos esperados. A Ucrânia teve uma perda muito grande de ativos. Os tanques mandados para lá não lograram mudar o curso do conflito. Então, nós temos ali uma situação onde a Ucrânia está ficando sem muitas saídas. Provavelmente tentará uma negociação numa posição desvantajosa. Aos russos não interessa, nesse momento, nenhum acordo de paz. Por quê? Porque o tempo conta a favor deles. A indústria bélica deles tem produzido toda a munição que eles precisam. Eles têm conseguido testar suas armas. Não na parte teórica já funcionava, você tinha que testar no campo de batalha até para poder vender. Vários compradores estão observando a guerra para ver o desempenho das armas ocidentais e o desempenho das armas russas. Então, para a Rússia, nesse momento, não há nenhum interesse imediato em negociar uma paz, até porque existe uma presunção, Betete e aqueles que nos ouvem e veem, de que se a Ucrânia conseguir um período de paz de um ano ou dois, ela vai ser rearmada pelo OTAN para novamente atacar a Rússia. Então, aos russos não interessa que ela seja rearmada. Então, China e Rússia, nessas condições, a Índia procurando se equilibrar nesse tabuleiro, a Índia não pode confrontar a China e a Rússia. Por outro lado, ela sabe que os problemas que ela tem com a China são muito graves. Então, tem hora que ela se posiciona mais ao Ocidente, tem hora que ela se posiciona mais ao Oriente. Sendo que a Índia, dentro de poucos anos, se tornará a segunda maior economia do mundo ou a primeira junto com a Índia. Então, essa questão resolvida da Ásia. Na Coreia do Norte, o ditador está também fazendo um expurgo no exército, ao estilo Xi Jinping, para prepará-lo para a guerra que ele sabe que é iminente e inevitável. Obrigado. Obrigado.